Começaram a ser entregues na manhã desta quarta-feira, dia 19 de maio, os benefícios concedidos aos contemplados com o Vale Gás, que é um programa do governo do estado do Maranhão. Aqui em Rosário, a escola Raimundo João Saldanha é que está sediando a entrega destes benefícios. Lembrando ainda que no município é a Secretaria de Assistência Social que está gerenciando a entrega dos cartões do Vale Gás. Vamos conhecer como está sendo o trabalho em Rosário para a entrega dos benefícios. O secretário municipal de assistência social falou para a nossa equipe como está sendo o dinamismo da Secretaria no gerenciamento da entrega dos benefícios. Olha, nós estamos aqui instalados, como já foi amplamente divulgado, com uma equipe pronta e mobilizamos tudo. e a entrega está sendo por ordem alfabética. São 12 salas que estão aqui organizadas na escola Raimundo João Saldanha para que possamos efetuar o atendimento digno à população rosariense. Caso alguém não venha buscar o seu benefício ainda hoje, que foi a data de início da entrega, o que fazer após não ter vindo aqui hoje? O correto é vir hoje, até às 17 horas. No entanto, se por algum motivo justo não puder vir, você pode se dirigir à Secretaria Municipal de Assistência Social tanto amanhã, na quinta, quanto na sexta e no decurso da outra semana e será atendido de igual modo. Dona Ivanete, e aí, o Vale Gás veio numa boa hora, veio para abençoar a sua família? Sim, veio numa boa hora e eu agradeço a Deus. Eu sei que foi muito bom, né? Vem numa boa hora e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o governo está dando para nós, para as famílias de Rosário, que tem muitas famílias que precisam, eu sou uma delas, né? Que precisam, então, eu só sei agradecer, né? Agradeço a Deus por isso, Deus em primeiro lugar. Como é para você ver a alegria no roxo das pessoas ao receber o benefício do Vale Gás? É uma satisfação, né? Poder contribuir para que as pessoas venham serem beneficiadas. Se você que me assiste aí agora ainda não sabe que foi contemplado com o benefício, consulte se o seu nome está presente na lista, exposta na Caixa Econômica Federal e também na Secretaria de Assistência Social do município de Rosário.